O dia 15 de março foi de paralisações em todo o Brasil. Em São Paulo, o sistema de metrô e ônibus permaneceram parados desde as primeiras horas do dia. Cerca de 9 milhões de paulistas e paulistanos foram prejudicados. A mesma situação aconteceu na capital paranaense. Curitiba ficou com o centro completamente vazio durante boa parte do dia. Por lá, o transporte coletivo também parou. A cidade de Paranaguá não foi diferente de outros municípios do Brasil. Desde as 8 horas da manhã, manifestantes fecharam a BR-277 e, na sequência, vieram até aqui, à Praça Fernando Amaro, onde se reuniram com os outros representantes. A gente vem reivindicar sobre as principais pautas nacionais, que é a reforma previdenciária e a reforma da CLT, a reforma da consolidação das leis trabalhistas. Então, não só nós hoje, como você acabou de falar, colocou bem, mas várias categorias estão aderindo a esse movimento no Brasil todo. O manifesto se estendeu até o final da tarde. Servidores públicos de Pontal do Paraná, município vizinho à Paranaguá, também vieram notar contra a reforma da Previdência. Viemos direto de Pontal do Paraná para estar aqui representando, como você disse, para dar uma força para a nossa classe, para que a gente tenha o direito à Previdência no tempo certo. Nosso posicionamento é contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, principalmente em questão do tempo de aposentadoria e do piso nacional do magistério. Fora todos os direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Constituição, que esse golpe do Michel Temer, infelizmente, quer acabar com tudo. O governador do Estado e prefeito de Curitiba comentaram sobre as manifestações. Que se houver, em qualquer instância, qualquer categoria do funcionalismo, seja na administração municipal ou estadual, paralisação, greve, sem a justificativa, só a excepcionalizada no caso de atraso de salários. O gestor público, palavras que estão no texto da determinação do Supremo, terá o dever de descontar os dias parados. Eu acho que funcionalismo tem que funcionar. Nós viemos para servir. Agora, nós respeitamos a reivindicação dos sindicatos, mas eu preferi a greve alemã, onde as pessoas trabalham dobrado. A greve japonesa era bem mais útil para o Brasil. O presidente Michel Temer também se pronunciou sobre os manifestos em todo o Brasil. Nós apresentamos também, convenhamos, um caminho para salvar a previdência, do colapso, para salvar os benefícios aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai ter direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. Mas é prevenir o Brasil do futuro, porque isso não são palavras apenas, são gestos concretos, são fatos concretos que estão acontecendo no país. Não, não vai ter direito de ninguém.